Então, em primeiro lugar, a pergunta, Albert, estivemos numa zona ardida, a população contestou à atuação dos bombeiros, a Proteção Civil defende o plano, o que é que tem a dizer sobre isso? Bom, aquilo que eu notei, e notei falando com as pessoas que viveram e que estiveram lá, não foi em nenhuma central em Lisboa, foi no terreno, aquilo que manifestamente as pessoas me disseram é que houve erros graves no combate ao incêndio, particularmente quando a dada altura disseram que o incêndio estava dominado, o incêndio não estava nada dominado, e depois foi um problema porque ele tornou-se muito maior do que aquilo que poderia ser. Contaram-me episódios que nenhum de nós consegue entender, talvez haja uma qualquer explicação, mas nenhum de nós consegue entender, que é, por exemplo, uma casa que eu vi, que ardeu toda, não é? Estivemos lá ao lado a ver, a casa ardeu toda, bom, e contam-me as pessoas que ali a meia dúzia de metros estavam os caminhões de cisterna, mas não havia ordens, para abrir a água e começar a apagar o fogo e a casa, e os bens todos da casa, e os carros ardeu tudo. Ora, isto dá-me a ideia que há uma notória falta, que eu diria, de planeamento, mas acima de tudo uma notória falta de capacidade de comando. Enfim, que antes estão ali os bombeiros, está uma casa a arder, mato-gema, ou a casa ainda é pior, está uma casa a arder, estão os bens a arder, estão os animais, estão os carros, estão as máquinas, estava tudo, também era, anexo à casa tinham a atividade, e os caminhões estão ao lado, podem começar a apagar e não apagam, porque não vem da central, não vem ordem para apagar, não parece que isto esteja da melhor maneira. Eu não sou técnico de proteção civil, não sou técnico de comando aos incêndios, mas acho que qualquer pessoa de bom senso percebe isso. Este foi o problema concreto deste incêndio recentemente em Castro de Aire e em Tavira. Depois temos naturalmente o problema de fundo, e o problema de fundo é, o problema que eu aqui é recorrente, cada vez que venho ao Algarve estamos sempre a falar da mesma coisa, é a questão da água. Da água, que não me falaram desta vez, mas já no passado me falaram, que falam para a agricultura, é evidente que é para a agricultura, mas chegaram a falar mesmo, para a própria atividade turística, na exata medida em que se ela, à medida que a água escasseia, à medida que o turismo pode crescer, começa a faltar água até para isso, mas já não se fala na agricultura, para isso. É preciso criar bacias de retenção de água, para que depois possa haver água para fomentar a agricultura. Se não se fomentar a agricultura fora do litoral Algarve, porque em Portugal há muito a ideia de olhar para o Algarve e ver essas praias e o litoral, só que depois o Algarve. Não é só isso, tem depois a parte interior do Algarve, que tem os mesmos problemas, que tem o Alentejo, por exemplo. E, portanto, aí a escassez de água é também fundamental. Se nós queremos que essas terras continuem a ter pessoas, e as pessoas também são um foco importante para o combate aos incêndios, a presença de pessoas é vital, a ausência de pessoas é que também provoca a desprotecção completa do território, portanto, nós temos, efetivamente, de ter propostas no sentido da captação de água. Que é, aliás, o que o PSD já tinha no seu programa eleitoral, em 2019, e tem vindo a repetir. Porquê? Porque isto que me falaram hoje, já me tinham falado muitas vezes, e eu estou perfeitamente dentro desse problema. Portanto, o apelo que se tem de fazer ao Governo, que os autarcas do PSD, seja os que já são Presidentes de Câmara, seja aqueles que pretendem ser, o apelo que fazem, e ganhando as eleições, em que eles se vão dedicar a sério, é resolver os principais problemas, e à cabeça do principal problema está logo a questão da água, que é vital, não é? Portanto, a vida nasce da água e do sol, fundamentalmente, sol aqui não falta, mas falta água. Portanto, é algo que nós temos de necessariamente combater. Falta de água aqui, não só. Relativamente à questão ainda do incêndio e dos erros, isto levou a concluir que foram erros grosseiros, de negligência, a falta de comando, devia haver responsabilidades ao nível precisamente da estrutura de comando, ou não? Chega a esse ponto... Aquilo que eu posso dizer dos testemunhos que me deram, claro que eu não estive aqui, e mesmo se tivesse estado aqui na altura do incêndio, não sei se tinha eu próprio capacidade para avaliar tecnicamente o que estava a ser feito. Agora, as pessoas que estiveram mesmo na frente, juntamente com os bombeiros, em que elas muitas vezes atuaram quando os bombeiros não atuaram, e quando as pessoas me dizem que os bombeiros em si, os soldados, chamamos de assim, como eles chamaram, não fazem porque não têm instrução, não têm uma instrução central para fazer, naturalmente que a conclusão que se tira é de um déficit de capacidade de quem está a coordenar, e não de quem está no terreno, que tem de obedecer às ordens de quem está a coordenar. Portanto, tem de haver uma cadeia de comando diferente para que aquilo que... para que aqueles que estão no terreno, a opinião daqueles que estão no terreno, e que estão próximos e em cima do problema, conte em quem está lá longe a coordenar as operações, sem o conhecimento exato do que em cada momento está a acontecer. Tem para ter conhecimento, digamos, técnico e estratégico, mas depois cada incêndio tem a sua situação concreta. Isto é uma coisa que eu penso que ninguém, nenhum português, há de entender, ter os caminhões de cisterno ao lado e não começar a apagar porque não veio ainda a ordem para poder utilizar aquela água naquela situação concreta. E pareceu-lhe que essa situação foi exclusiva deste incêndio de Castro Marim, ou que se estenda aos outros incêndios do país? Antes de 2021, que é o ano em que estamos, que foi um ano que, apesar de tudo, a situação climática ajudou a que não corresse muito mal, como correram outros anos, estou a falar agora globalmente do verão no país, vamos ver, ainda não acabou, ainda falta, mas enfim, as temperaturas foram mais baixas, choveu mais, pelo menos no Norte houve mais nevoeiro, mesmo aqui penso que as temperaturas foram mais baixas. E, portanto, aquilo que eu ouvi no passado não é diferente daquilo que eu ouvi agora aqui nesta situação concreta. Sempre muitas queixas da forma como o incêndio, ou os incêndios diversos, foram atacados. Mas confesso, confesso, que desta vez, e neste concreto incêndio dado há pouco tempo, em Castro Marim e em Itavira, estas críticas foram mais incisivas, mais diretas e mais lógicas, e mais ordenadas do que aquilo que não aumentou. Se às vezes ouço muitos queixumes, muitos queixumes, muitos queixumes, obviamente todos sabemos que em pedrógão foi uma desgraça, mas já lá vai atrás. Desta vez achei, enfim, as críticas mais em uníssono e mais objetivas. Que vão, que chocam um bocadinho contra a opinião da Secretária de Estado, que tem esta tutela, que deu os parabéns. Que, aliás, foi uma das coisas que eu vi, foi as pessoas presentes, um pouco, digamos, escandalizadas, ou voltadas, ou desagradadas, pronto, para não exagerar, com o facto de o membro do Governo responsável, a Secretária de Estado, vir aqui e dar os parabéns, porque podia ser bem pior. Bom, eu depois tive a oportunidade de andar pela estrada a ver a área que ardeu, é uma coisa absolutamente brutal, a área de território ardida é absolutamente brutal. não sei se a Sra. Secretária de Estado é também irritantemente otimista, porque realmente ardeu aquilo tudo. E ficar contente dizendo, ainda podia ser pior, bom, eu se calhar gostava de ter o espírito dela, porque muitos dos problemas que tenho na vida se calhar olhava com outro otimismo. Mas perante esta responsabilidade não se pode olhar com tanto otimismo, tem de se olhar com preocupação, para se poder reagir, e não neste incêndio, infelizmente, já está, mas ter o país mais bem preparado para o combate aos incêndios, repito, num ano em que o clima aqui, o clima deste ano, o clima em termos de escala global, não, mas o clima deste ano aqui é concreto, até ajudou a que as coisas, enfim, tivemos este incêndio e não tínhamos tido como em 2018, 2019, enfim, o que nós tivemos. Mas agora, em entrevista à Agência Clusa, o comando justificou não só esta questão das linhas de comando e das diferentes linhas de comando, ou seja, existentes também no local, ou seja, que cada um poderá decidir dependendo do local, não essa linha de comando, e justificou precisamente o que estava a dizer em relação ao facto de terem herdido os teixos de 6 mil hectares em vez dos 20 mil, e em vez dos 30 mil que herderam há alguns anos precisamente no mesmo sítio e com as mesmas condições. Considera que, nesse caso, essa justificação será uma justificação que não justifica nada disto? Se fizer uma reunião, uma mesa, porta fechada, analisar tudo em termos técnicos, enfim, as coisas, muita coisa poderá fazer sentido. Quando está adiante um incêndio e a falar e a lidar com pessoas que viram aquilo que eu, felizmente na minha vida, nunca vi e acho que deve ser das sensações mais horríveis que há, que é olhar e ver a minha casa arder e com isso ver grande parte da minha vida arder e a desaparecer, ou ver as minhas terras arderem, isto tem uma carga emocional de tal maneira que nunca se pode dar e nunca se deve dar uma mensagem e dizer, empa, não está mal todo, porque está mal, está muito mal para quem vive isso. E, portanto, mais um relato que me fizeram, repito, de dizer que o incêndio estava dominado e não estava nada, e isso, o virar as costas, o virar relativamente as costas, um incêndio dominado que não estava dominado é que deu depois, enfim, a escala que deu, não me parece mais apropriado dar os parabéns pelo facto de que podia ter sido pior. E, eventualmente, foi suficientemente mal, não é? Por exemplo, uma das questões do posto que manda ver também com as responsabilidades da Câmara, neste caso a de Castro Marinho, tendo em conta que havia muitos terrenos que não estariam limpos, não só à volta das localidades, como também nas faixas, que não permitiam que os próprios veículos andassem. Essa também é um outro lado, porque há muitos anos que se vai bater também na questão da prevenção. Isso aí pode começar agora a andar por menor a por menor. Eu não sou especialista em incêndios, muito menos no incêndio que a Castro Marinho. Isso agora não vou comentar aquilo que em concreto cada uma das partes começa a dizer. Estou a comentar aquilo que eu vi com os meus olhos e com as pessoas que sofreram essa situação e depois, repito, com a escassez que é o problema estrutural estrutural aqui. Infelizmente, o problema estrutural do mundo é outro, mas aqui com a escassez de água porque se efetivamente tiver as tais bacias de retenção, se conseguir dinamizar a agricultura, esse é o primeiro passo para que não haja incêndios ou então, dito melhor e mais perfeito, ou para que os incêndios que possa haver sejam muito mais contidos e tenham muito menos capacidade de se propagarem e na base institutual está a escassez de água.